A história de José José era filho de Jacó Era o filho mais velho de Jacó e Raquel A mulher que Jacó amava Sim, quando José estava um pouco mais velho, já jovem Seu pai mandou fazer uma túnica linda para ele Era uma túnica colorida Isso chamou muita atenção dos seus irmãos Porque ele tinha mais 11 irmãos E os seus irmãos ficaram com muito ciúmes de José Porque o pai de José, que era Jacó, amava muito José Então, um dia, o José dormiu e sonhou Sonhou que ele estava em pé E ele era o feixe de trigo E os outros 11 feixes de trigo se ajoelhavam diante dele E ele contou esse sonho para sua família E os seus irmãos ficaram com mais raiva ainda Porque, afinal de contas, por que José achava que ele era melhor do que os irmãos? Ah, eles tinham muito ciúme de José Um dia, José foi levar alimento para seus irmãos Que estavam longe, bem longe de sua casa, trabalhando no campo Quando os irmãos viram José se aproximando, eles falaram Vamos vender o José É, é melhor vender o José do que deixá-lo nesse buraco Porque eles tinham jogado o José, gente, num buraco enorme lá no fundo E o pobrezinho estava lá sozinho Então eles falaram assim, ao invés de deixarmos o José nesse buraco Vamos vendê-lo a esses negociantes que vão lá para o Egito E o José pediu Irmãos, por favor, não me vendam, não façam isso Ele pediu isso para os irmãos com angústia de alma, gente Sério Ele estava muito angustiado com aquilo Mas os irmãos não ouviram E venderam o José Venderam o José Pegaram a túnica dele Colocaram sangue de animais E levaram para o pai dele Dizendo que algum animal selvagem tinha comido o José Nossa, vocês imaginam o quanto o Jacó ficou triste Ele ficou muito, muito triste E José foi embora Foi embora para o Egito Ah, quando o tempo passou Mesmo José estando longe da sua família Ele era fiel a Deus Ele nunca esqueceram os princípios de Deus E ele era uma pessoa muito especial E muito reta, muito direito Um dia, ele começou a trabalhar para um homem Que era muito rico E logo esse homem pegou confiança em José E deixou todos os seus bens para José tomar conta Porque José era correto Ele era uma pessoa honesta Porém, vocês nem sabem A mulher deste homem Queria ficar namorando José E ele falou assim Não, não vou fazer isso Porque eu sou fiel ao meu Senhor Então ela saiu gritando e falando que José queria ficar com ela Queria ficar com ela E o seu Senhor veio e prendeu José Mandou José para a prisão Coitado de José, gente Foi parar lá na prisão Mas ele permaneceu fiel a Deus E quando o tempo foi passando Ele logo se transformou no cuidador de todos aqueles que estavam presos Porque ele era uma pessoa de muita confiança E ele ficou sendo a pessoa de confiança do carcereiro Sim E de repente um dia Apareceram lá Um moço que tomava conta da cozinha E um que tomava conta dos pães Um tomava conta do vinho E um tomava conta dos pães E ele disse assim O dia que você sair daqui Você lembre-se de mim Pois bem O tempo passou E José Logo foi lembrado por um daqueles homens Porque o farol teve um sonho Ele teve um sonho muito estranho E ninguém conseguia adivinhar o que era Ele sonhou que do rio Neilo Saíam sete vacas magras E aquelas sete vacas magras Iam até a beirada E engoliam sete vacas gordas, bonitas, viciosas Ah, e ele ficou muito preocupado com aquele sonho E ninguém conseguia adivinhar Nenhum dos sábios, ninguém Porém, José foi levado à presença do faraó E ele soube adivinhar e avisar o faraó O que iria acontecer Porque Deus deu essa sabedoria pra ele Ele disse ao faraó Faraó, o seu sonho é o seguinte Durante sete anos haverá muita, muita, muita fartura Sobre a terra Muita fartura Mas depois viram sete anos de total fome E as pessoas vão passar muita fome Por isso é o sinal das vacas gordas E das vacas magras Que engolem as vacas gordas Então, o faraó acreditou naquilo que José tinha dito E colocou o José como cuidador De toda aquela parte dos alimentos Ele administrou e começou a guardar Ele guardava os alimentos Ele armazenava em grandes armazéns De tal forma que quando os anos maus chegaram Os sete anos de fome Apenas o Egito tinha comida suficiente para as pessoas Então as pessoas vinham de todo lugar do mundo Para comprar comida no Egito Porque é só lá que tinha Vocês estão vendo como Deus colocou o José Para ser uma pessoa de suma importância naquele tempo? Sim, porque o José era fiel a Deus E vocês nem imaginam Quem veio comprar comida lá na frente de José? Quem? Seus irmãos que também saíram da sua terra E foram até o Egito onde José estava Mas eles não conheceram José E quando eles chegaram diante de José Eles se ajoelharam diante de José E na hora José lembrou do sonho que ele tinha Que ele teve aquela vez Quando ele estava em pé E os outros feixes de trigo Se ajoelhavam diante dele Nossa, foi bem nesse momento E ele conheceu os seus irmãos Sim, ele conheceu os seus irmãos E mais tarde ele perdoou os seus irmãos E disse aos seus irmãos Para que trouxesse o seu pai Porque ele queria muito ver o seu pai E o seu irmãozinho Benjamin Então eles vieram todos para o Egito E foi dessa maneira que o povo de Deus Veio morar no Egito E essa história continua Um outro dia a Tia Cris conta para vocês Um grande beijo E fiquem com Deus